A Polícia Civil do Estado do Paraná deu apoio à Delegacia de Criciúma no cumprimento desses mandatos, fazendo o levantamento prévio e agora as investigações seguem com a Delegacia de Origem, até porque há outros indivíduos a serem identificados em como novos elementos informativos serão apreciados pelo delegado titular. Nós estamos em Curitiba, no Paraná, hoje finalizando a operação que viemos fazer aqui, referente a uma investigação de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foi muito exitosa a nossa operação, com a prisão de dois indivíduos já identificados anteriormente, com os cumprimentos dos mandatos de busca e apreensão também, e outras informações que obtivemos que foram de importância até para dar continuidade nas investigações. Contamos com o apoio da Delegacia de Estelionato de Curitiba, ordenada pelo doutor Emmanuel e pelo doutor Tiago, que nos deu completo apoio aqui e propiciou esse sucesso das operações.